A voz carrega muito a canção, tem um bagulho de realidade ali realmente de alguém que estava precisando se expressar. É lógico que é seu trabalho, é lógico que no fim do dia você tem que recuperar o investimento, etc e tal, mas também é a sua realidade e a sua emoção ali jogada. Quando você termina de fazer um trabalho desse que é tão denso e tem momentos leves, mas no geral é bastante real. É exaustivo quando chega no final dessa corrida, sabe como um pós-exorcismo ou é um alívio quando termina tudo? Um alívio, a parte mais pesada é ter que olhar para dentro para conseguir fazer, é doloroso, dói, rasga. O processo é doloroso? Tem certa coisa que eu estou assumindo ali que, sei lá, tem coisa no disco que eu queria ter falado para a minha família, não falei, tá ligado? Mas na cabine, no microfone, se sente mais a volta. Tem coisa que eu ia falar para... Ou para o terapeuta. É, mas aí depois eu falo para o terapeuta. Você não manda o disco para o terapeuta. Se eu mandar o disco não tem assunto, ele vai saber tudo. Aí a gente vai ter conversa depois. E é sobre isso. Eu gosto muito de cantar a minha verdade, o que está acontecendo comigo naquele momento. E nesse disco eu senti uma firmeza muito forte porque foi um momento que eu estava conseguindo me olhar de fato. Eu estava conseguindo me entender de fato. Então eu tive segurança. Nos outros discos eu estava muito tímido no sentido de... Eu estava expondo minhas dores, mas eu não tinha coragem de ir atrás para entender de onde vinham minhas dores. Então eu falava assim, estou sentindo isso daqui. E colocava de uma forma que as pessoas que sentiam, também se sentiam abraçadas e entendiam. Eu brinco muito que tem dois tipos de... Três tipos de pessoas, né? Principalmente quando eu falo sobre o bluesman. Tem a pessoa que passa pelos transtornos de saúde mental que eu passo. E elas escutam o disco e elas entendem exatamente sobre o que o disco está falando. Elas entendem cada frase, cada contexto que eu coloquei ali nas entrelinhas. Tudo que eu quis fazer. Todas as jogadas que eu coloquei para eles entenderem. Tem a pessoa que acha que é um compilado de algumas músicas de protesto e várias love songs. E tem o outro público que é tipo assim, ah, ok, ele fez um bagulho aí para comercializar e bater. E dentro de tudo que eu faço, eu penso nessa primeira opção, tá ligado? A minha primeira opção é sempre conversar com pessoas que passam pela mesma coisa que eu passo. Sente as mesmas dores que eu sinto. Não necessariamente todas as dores, mas alguma. É por isso que... Vai ter uma interseção ali. Sim. E é muito doido isso, porque tipo... Eu... Eu, às vezes... É difícil explicar isso para as pessoas. Eu faço música no sentimento, no lugar de homem negro. Óbvio. E minha música vai bater mais em pessoas negras. Eu estou falando com a galera que se parece comigo. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que tem depressão, tá ligado? Tenho várias restrições de bipolaridade. Tenho várias restrições de ansiedade. Então um cara... Aí você está conversando comigo. Um cara que tem ansiedade. Exatamente. Então você vai entender essa razão. Certo pra mim também. Vai te tocar em certo lugar também, entende? E é sobre isso. Eu não sou só um indivíduo. Eu tenho várias camadas. Várias e várias e várias camadas. E essas várias camadas conversam um pouco com cada pessoa. Então eu acho que é essa a parada. Quando eu estou falando de mim, eu não estou falando de uma bandeira. Eu não estou falando só de uma luta. Eu estou falando de uma pessoa. Uma pessoa com dores, com problemas. Com sentimento, porra. Não sou só uma figurinha que dá para pegar e falar assim... Ah, não. Isso daqui se encaixa a isso, isso e isso. Eu sou várias coisas. Você se conhece também através da música que você compõe? Tipo, depois quando você vai ouvir, você fala... Caraca, era isso que eu estava... Você mesmo se surpreendendo. Tem umas coisas que bate assim e fala... Caraca, e agora? A cabeça hoje está on fire, cara. Acordou, velho. A cabeça chegou, velho. Chegou para trabalhar depois de meses. Chegou para trabalhar depois de meses.